Será a nossa segunda edição do Projeto Cuidar, são ações de cidadania nos bairros em que a gente conta com uma equipe de colaboradores. A gente vai aos bairros levar mais qualidade de vida para eles, corte de cabelo, maquiagem e assim como a gente leva também os serviços da Prefeitura Municipal, de cada secretaria, com orientações, com tira dúvidas. Então vai ser um evento bem legal aí. É importante a gente destacar justamente isso, né? O momento em que a Prefeitura vá diretamente até a população. E isso é um momento específico para isso. Agora a próxima edição, inclusive, vai ser num domingo de manhã, que daí a gente acredita que vai atrair um público maior e os nossos colaboradores também terão esse tempo, não precisa abandonar o seu comércio, né? No sábado. E vai ser na Escola César Borges, no bairro Mato Grosso. Bom, então já tem dia, né? Qual é a data para a gente aí? É dia 30, no próximo domingo, das 8 às 11 da manhã. É importante a gente destacar também que a Secretaria trabalha com parceiros, né? E quem tiver interesse pode estar procurando vocês. Sim, a gente está trabalhando com doações e com a prestação de serviços da comunidade também para essa ação social do nosso município. Aí quem tiver interesse pode estar procurando eu, pode estar procurando o CRAS, a Secretaria de Assistência Social, e oferecendo brindes ou até o próprio serviço lá no dia. Bom, e é importante a gente falar também sobre alguns dos trabalhos que estarão sendo ofertados ali, né? Quais serão os deles? Então, na Secretaria de Assistência Social, nós vamos ter uma equipe do Cadastro Único, nós vamos ter a equipe do Serviço de Convivência, do Projeto Algodão Doce, da Terceira Idade, vamos também levar quais os documentos que precisa para o Cadastro Único, onde são oferecidos os benefícios eventuais, e cada secretaria vai estar tirando dúvida e fazendo essa orientação. Bom, e para a gente fechar, o convite então agora específico para a população ali daquele bairro. População do bairro Mato Grosso, venha participar com a gente desse dia tão especial para nós, vai ser elaborado muita coisa com muito carinho, muito respeito para todos vocês. Vão lá conhecer o nosso serviço e tirar as dúvidas e pedir orientações do que vocês precisam aí na cidade.